Ó, sem sujeira agora, beleza? O parkour já é mod. E parece... Esse daqui nós não jogamos não, né? Que eu me lembre não. Beleza. Ah, velho. Olha isso aqui. Já começou difícil, cara. Que isso? Já começou difícil. Cuidado com esse Igor aí. Depois disso o que, Luiz? Eu não vi seu comentário antigo. Então, cuidado no segundo tem embuste aí. No segundo tem embuste? Eu não passei nem do primeiro? Ó, o Kruppovic entrou na minha frente aqui. Vai. Turma, X, Zé. Será que os jogadores baianos vão deitar no campo e mimir? Eles vão dormir antes de ir pro campo. Ah, velho. Caí da negócio aqui, mano. Como é que a moto para aqui, galera? Ah, tem que ter alguém pra segurar. Acabei de descobrir, galera. Ah, velho. Olha pra você ver, mano. Aí bateu lá do outro lado e caiu, velho. Tosso pro timão. Mas eu tosso pro timão. Cruzeirão cabuloso. Oi. Quase me derrubaram aqui. Foi dele porque você não me segurou. Ah, velho. O segundo também tem embuste, mano. Eu não consigo parar isso. Ai. De nada. Ai. Eu quero me upar. Já arreina. Não entendo, pai, mano. Meu Deus do céu. O que é isso? Meu Deus do céu, Igor. Eu acho que agora o segundo ano da manhã pra chorar no banco. Ah, velho. Eu subi ali e depois desci. Aí é o mundo. Meu personagem morreu no ar, mano. Como é que é? Meu personagem só morreu no ar. É porque ele não tem a ginga do Neymar. Meu Deus do céu, Igor. Hum, hum, hum. É, ele tá certo. Cruzeiro é o timão. Pois é, velho. Eu tinha que cair, rapaz. Mas é máfia azul. Ih. Nossa, velho. Só piora isso aqui, hein, galera. É assim que é bom. É assim que a coisa é boa. Eles têm facinho que a gente fica passando fácil lá. É chato. Só não quero mais levelado. Levelado é do Mike. Vai passar o jogo na Globo? Eu não sei, viu, Thaís. Na Globi. Aí, o Mike tá mandando um convite, ó. Será que ele puxou de serviço lá? Não tem live? Deixa eu ver se elebrou lá. Hum, vá. Não, mas ainda abriu o live, não. Vai. Será que ele vai abrir? Aí já tá, tipo, convidando. Ai, vou passar do lugar. Nossa senhora, galera. Vocês viram ali, né, galera? Hoje eu fui ver o serviço do Mike lá. Com menos de 30 segundos, o Mike já lançou o Brazio. Peraí, é esse é o Stanley que a gente conhece. Mike, pode parar de jogar GTA, mas o Brazio tá em dia ainda. Esse é o Stanley que a gente conhece, hein? E aí, Vitor Hugo. Tudo jóia, meu rei? É, Cruzeirense e Luiz Otávio. Tamo junto, mano. Ah, mano. E aí, Luca GT? Oxe, tem que fazer uma baliza. Uma baliza, não. Um negócio nos cones aqui, igual na autoescola agora, hein? É nada. Isso aqui é pra passar por cima. Passar arriba. Tem um livro de autoescola, mas você tem que passar lá, velho. Tá fazendo autoescola? Vou começar a fazer. Mas vai ser grande lá? Tipo, você vai ser o perdeiro ou ajudante o perdeiro? É, Deus do céu. Ah, você vai fazer aula na autoescola, né? Aula. Ah, achei que você ia construir uma autoescola. Você vai fazer autoescola. Esses caras brincam demais, galera. Esses caras com essas piadas de tiozão aí, ó. Esse cara tá valendo nada. Vai ter live amanhã? Amanhã não, galera. Quarta-feira sem falta. Quarta-feira semana, do mês que vem, meu irmão. Que vem, é. Cala a boca. Ou do mês que vem. Mesmo que vem do ano. Cala a minha boca. Sabe nem o que vocês estão falando. Vai falar a galera que é mentira que se demora pra brelar ele. É mentira. Leve dia já atrasou porque ele tava tomando vitamina aí. Eu já tô me... Eu não vi você bem na hora que eu se lembrei. O Armatiz faz autoescola? O vovô já faz sem ter vergonha do uso do freio. Pois é, Thaís. Esse dia foi aniversário do Stanley, hein? Esse dia foi aniversário do Stanley, acho que foi ontem. Tem que saber que a gente não foi aniversário dele recentemente. Bruno, o Palmeiras tem três mundiais pra você ficar sabendo. Ô, louco. O Stanley tem maior carinha de adolescente. Parece que eu não fui ver que o Palmeiras tem esses três mundiais. Eu não tô entendendo. Vai ser igual os três mundiais do Botafogo. O Botafogo. O Botafogo tem mundial? Eu ia perguntar isso agora. Três mundiais. Olha lá pra você ver. Esse povo é doido. Esse Botafogo é doido. Eles querem que reconheçam uma taça lá, não sei o quê. Como mundial. E aí, só tem doido. O Botafogo tinha título? O Botafogo, o Atlético do Rio. Só que agora não dá pra comparar o Botafogo e o Atlético, não tadinho. O Atlético até ganhou uns títulos. Tô agarrado aqui. Não saiu. Desde quando eu cheguei. Pelo amor de Deus. É porque você tinha que estar aí desde que você saiu. Grêmio imortal que mais morre. Agora tá com o Luizito Soares lá, né? Metendo gol até não querer mais. E como isso afeta o Grêmio? Como isso afeta o Grêmio? Só que eu não gosto do Grêmio, não. Era o hater do Grêmio? O hater do Grêmio. Falou disso. Eu não gosto do Grêmio. Não me pergunte por que eu não gosto do Grêmio. Eu não gosto do Grêmio. Só que o Grêmio vai dar trabalho esse ano. O Cabuloso e o Galo tem Mundial. Mas se for a pizza Mundial que eles devem ter comprado aí. Pô, ninguém fala do Atlético Paranaense, Tadinho. Isso aqui me existe? Alguém fala do Atlético Paranaense aqui na live, velho? Nunca vi um. Eu só vejo no jogo que eles vão estar. Mas nunca vi um torcedor do Atlético Paranaense. É igual aqui em Minas Gerais. Nunca vi um torcedor da América, velho. Também não. América Mineiro. Esse cara não vale nada, mano. Por quê? Por quê? Desmerecendo todas as torcidas aí. Não, eu tô falando, na moral. Não, não tô desmerecendo. Tô falando que eu nunca vi um torcedor da América Mineiro. Entendeu? Se tiver alguém aí, se pronuncie, por gentileza. Mas eu nunca vi. Não, e eu puxei esse parco que acham que ele ia ser difícil. Tem baixa aprovação. E adivinha? Já acabou, Jéssica. A gente ainda tá no começo. Ah, não é possível. O que começa? Na sampaio. O começo que começa? Puxa. Segundo obstáculo. Ah, não tem como voltar, porque se eu voltar, não tem como voltar, porque... Não tem como voltar, porque se eu voltar, não tem como voltar. Eu não tenho como voltar. E eu errei na frente do cheque. Isso aqui não explode. Não explode, que explodiu. Foi um susto, velho. Eu olhei pro lado e explodiu, cara. O jogo sabe a hora de me assustar, cara. Deve ficar de susto? De jogo de terror aí, né? De jogo todo dia, toda hora. Só se escolher o mais bruto possível. Ah, moço, Fabinho. Não, tem que ser um jogo... Não, meu Deus aí, rapidão, Fabinho. Ah, moço, Fabinho online. Hum, 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 hum. Sexta-feira, 13. Aquele ali é de terror, viu? Gostoso, gostoso. E aí E aí E aí Obrigado.